Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Voltando aqui depois de um diazinho off, mas... Primeiro, fazer quase uma declaração de amor. Vocês são muito importantes na minha vida. Cada membro do canal, cada pessoa que viu o vídeo, então... Acho que mesmo nesse momento não tão legal, pessoalmente, vim aqui é um grande alívio, é um grande prazer. Então só posso agradecer todo o carinho que vocês têm comigo. Dia muito quente no Rio de Janeiro, a gente vai falar de um cara que foi revelado no Rio de Janeiro. Renato Kaiser, um dos caras que era visto como uma das grandes promessas da base do Vasco. A base do Vasco que costuma revelar bons atacantes. Recentemente, a gente tem o Tales Magno jogando, tem o Marrone, que já tá no galo, tem o Vinícius aparecendo, mas Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Allan Kardec... Enfim, é uma base que costuma realmente revelar bons atacantes. E existe uma expectativa muito grande em relação ao Renato Kaiser. Ele não decolou, rodou bastante e agora reaparece no Atlético Goaliense com uma boa média de gols, fazendo muito sucesso. Eu acho que existem pontos diferentes, pontos igualmente importantes pra gente analisar essa contratação, se realmente for consolidada. Tudo indica que o jogador realmente tá muito próximo do acerto com o Atlético. A apuração do Vene Casagrande, eu até liguei pro empresário dele na live, mas são dois empresários e um me passou uma informação, o outro tava tocando de outra maneira. Mas vamos falar sobre o Renato. Primeiro, das características do Renato. Muita gente tá achando que vai chegar um Camisa 9. O Atlético que, durante a temporada, sentiu essa necessidade de ter um cara mais físico, um cara mais dentro da área, um cara mais matador, um cara que aproveita as chances. O Renato não é esse cara. O Renato foi um cara que começou na ponta, foi se aproximando mais do gol ao longo da sua carreira, mas mesmo assim não é um matador. A gente não tá contratando, por exemplo, o Matheus Babi da vida, que chegou do Botafogo ali numa situação de destaque de campeonato estadual, e é realmente um Camisa 9. O Renato Cássio não, é um cara de mobilidade, é um cara que pode atacar as costas do zagueiro, é um cara com bom posicionamento, é um cara que vai dar um fluxo ofensivo interessante ao seu ataque. Acho que uma dupla, Renato e Fabinho, acho muito interessante, que você vai ter muita mobilidade, vai conseguir avispar espaços, vai deixar seus jogadores de meio campo e o Atlético cada vez mais explorar essa chegada dos jogadores de meio campo. Então, jogadores de um contexto muito específico. Não imaginem que tá chegando um grande Camisa 9, que não é nem o atual desempenho dele, não é de grande Camisa 9, e também é um desempenho que a gente precisa entender que é de outra funcionalidade. A função dele é diferente do que, por exemplo, o Marco Ruben da vida. Beleza, a gente já falou de questão de característica, até pra alinhar a expectativa e falar, pô, tá chegando mais um cara de lado, tá chegando um cara de movimentação. Não falaram que ele era Camisa 9? Não, não é Camisa 9. Então, em relação ao preço, muita gente questionando, ah, vai pagar uma fortuna por um destaque do Atlético do INS. Cara, realmente tá caro, é um fato, tá caro, mas é aquilo, é um jogador que chega pra somar em um momento que o Atlético tem a questão da punição, em um momento que o Atlético disputa muitas competições, em um momento que o Atlético constata uma lacuna no seu elenco. Ah, mas por que não constatou essa vacuna antes? Não sei, não sei te responder, mas a gente entende também que o Atlético vem correndo contra o tempo pra reforçar cada vez mais esse elenco. Tem o entrosamento com o Jorginho também, que eu acho um ponto interessante, mas ignorando a questão de valores, acho que o valor pago é muito mais pela necessidade de pressa que o Atlético tem do que qualquer questão de, pô, esse jogador joga muito, vou oferecer milhões de leis. Não é isso, acho que o Atlético entendeu ali uma situação de mercado, quer aproveitar essa situação de mercado pra no final, daqui a três, quatro meses, entender, pô, meu ataque tá bem servido ali pro ataque, pra fazer uma dupla, por exemplo, se continuar esse esquema tático. Tem Pedrinho, tem Jorginho, tem Renato Kaiser, tem Bissoli, tem Walter, tem Carlos Eduardo, enfim, tem vários jogadores, então é uma situação também pra, num momento crucial da temporada, não entender, pô, faltou contratar esse jogador. Então acho que é mais pra consertar um planejamento falho, uma montagem de elenco falha, do que qualquer situação de, pô, esse cara, a gente precisa pagar essa fortuna nele, que o Atlético vem fazendo um mercado de muitos investimentos, investir uma grana legal no Petro Henrique, investir uma grana legal no Aguilar, investiu uma grana legal no Carlos Eduardo, agora volta a investir em dinheiro pão. Também no Renato Kaiser, tinha investido no Jorginho, então são situações assim que a gente vê um Atlético, de maneira até estranha, gastando muito dinheiro. Vamos ver se esse retorno vai acontecer. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui é um cara que chega em alta, da mesma maneira que eu falei com o Jorginho, não é um cara que a gente vai ter que recuperar. Eu peguei quase traumas, esses jogadores que o Atlético resolve recuperar, porque é uma situação que vem começando a melhorar, com o Carlos Eduardo dando uma resposta, o Pedro Henrique muito bem, o Giovani ajudando, mas chegou um momento ali da temporada que a gente tinha que recuperar muita gente, com o Walter fazendo gol importante, mas a gente tinha que recuperar muita gente, e essa recuperação vinha, o jovem se destacando, começou um conflito interno ali, que não foi interessante. E para finalizar, eu vou pegar um exemplo, meio nada a ver assim, mas eu acho que fala muito sobre carreiras, e oportunidades, em relação ao Marrês, do Manchester City. Foi um cara que despontou tarde no Leicester, aquele time campeão dos Leicester, e é um cara, se a gente for olhar os grandes jogos, costuma crescer muito nos grandes jogos, e ele mesmo falou, eu já passei por muita coisa na minha carreira, eu já encarei muitas situações adversas. Quando eu pego uma situação adversa, em um contexto muito melhor do que eu já enfrentei, para mim é muito bom. Então foi um cara que esperou suas chances chegar, suas chances não chegou cedo, assim como do Renato. Não está chegando, já passou por Vasco, já passou por Cruzeiro, mas chega com status completamente diferente. Então vamos ver como ele vai lidar com essa oportunidade. Por enquanto, oportunidade da vida do Renato. Então isso depende muito de cada jogador, é algo muito pessoal, e eu quero ver se ele vai chegar com fome, se ele vai chegar querendo jogar bola, se ele vai chegar querendo mostrar para todo mundo que, pô, posso ser um grande atacante do futebol brasileiro, ou se ele vai chegar acomodado, enfim, agora eu estou recebendo um salário melhor, estou com uma estrutura boa. Então a resposta que o Renato vai dar em relação à grande oportunidade da carreira dele, que eu acho muito interessante, um ponto para a gente levar em consideração também. Então é isso, o Atlético vai se movimentando, provavelmente o Renato vai ser anunciado nas próximas horas, e eu queria dar esse parecer, esse comentário, eu agradecer a todo mundo que sempre está aqui acompanhando o canal, e torcendo o cara fazer muito gol, né? Porque isso é muito, muito, muito importante, o Atlético precisa desse volume ofensivo. Beleza, rapaziada? Tamo junto a nós, viu?